Boa tarde pessoal, beleza? Estou em minha casa aqui na roça, galera Já mexemos com o gado Infelizmente não fomos muito bem sucedidos Conseguimos curar a bezerra A rainha do sul Mas porém a mãe Nós não conseguimos colocar no tronco, em comente Vocês já viram nos vídeos aí A gente não vai mentir Porque tem que falar sempre a verdade Agora, nesse momento que agora Nós estamos aqui no cantinho especial Da culinária que joga da TV É onde todo Mastercard Cozinheiro Mastercard Não sei como é que ele fala O pessoal fala Não, José, vamos ver para ensinar a cozinhar Então, beleza, vou mostrar para vocês Aí, ó A cozinha mais tradicional A cozinha mais tradicional mineira A cozinha mais tradicional mineira Hoje, pessoal, o cardápio nosso hoje é Arroz Farinha Açúcar Esse quadro do livro vai fazer um café A garrafinha aqui E o pó tem que encaixar E as coisinhas de cozinha aí As panelas eu vou buscar ainda E temos ali, ó Que se for uma coisa rápida Ou seja, temos ali um pedaço de coração Que é onde Que eu já deixei reservado aqui Já lavadinho aqui a grelhazinha Que é onde, nesse fogão lindo, maravilhoso Desculpa aí, mostrar para vocês Você viu Eu não tenho, inclusive Estou até destiorando Para você ver o reboquinho caindo aí Mas isso aqui É a realidade De uma cozinha mineira Uma cozinha rural Uma cozinha da roça Eu não tenho vergonha Eu não tenho vergonha Nenhum pingo De falar para você Que está bagunçado Por que está bagunçado? Eu não moro aqui não Aí, ó Estou ajeitando aqui as coisas Agora A gente vai fazer Aquele arrozinho Delicioso 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 Para a gente estar Suprindo as necessidades aí Eu quero estar mostrando Uma coisa interessante Para vocês aqui Em questão da água Nossa aqui, pessoal Presta atenção É uma coisa importante Olha o que você vê Presta atenção aqui Depois você vai me tirar A conclusão, beleza? Ó Pode ver Ela vai mudar de cor Só se for agora Aqui a água Eu não vou usar Você pode ver Que ela está mudando A tonalidade Dela aí, ó Ó Você pode ver que Ela contém Tipo esses micro-organismos Dá para ver Em olho nu Essa poeirinha aí Tá vendo? Esse micro-organismo Que tem nessa água Eu não sei Não sei se vocês observaram Ela vai clareando Ela vai enroxando Clareando Tá entendendo? Aí, ó Tá bem mais alva já Então, é isso aqui Considero com o nosso Reservatório de água Para a gente estar Dando início aí Nos trabalhos E eu fui lá dentro Buscar a panela Esqueci, pessoal Mas vamos Deixar de brincadeira Vamos agora Ir para o vídeo agora E pedir vocês Dar seguimento No canal Porque agora Vamos fazer Ah Ah Pelo amor de Deus Galera Aí, ó Lembrei agora Galera Lembrei Eu tinha mostrado Você no outro vídeo Mas mostra de novo Aí, ó Nós tem feijão Mostra as coisinhas De fazer Tudo aqui, ó A panela Eu vou pegar daqui a pouco Ali Aí, ó Feijão O feijão É só temperar Ah, nós vamos comer Não é só arroz Não é só arroz E coração assado, não Não, também Não tem ai também Para socar Feijãozinho Que já tudo pronto Lá de casa Lá da cidade Ó, você vê Que delícia, galera Olha A saladinha Vamos fazer Ó Quiabo Você pode ver Que tem duas Pés de tomate Esse aqui é Com agrotóxico E esse aqui é orgânico Que é do meu plantio E aqui na roça Também eu tê-lo plantado Nativo aqui Mostra-me isso aqui Para vocês verem Que eu estou na roça De repente Ah, José Você está fazendo montagem Aí, hein Montagem Aqui não faz montagem Aqui mostra o que é Beleza? Agora, galera Eu vou Não vou mentir para vocês Eu vou estar usando Esse Lignite aqui Está vendo? Segura nele Esse bonitão Quebradinho aqui Olha É de fazer dó Ela está pedindo outro já Está vendo? Ó Ó Agarradinho Só na 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 Negocinha De novo Vai fazer o que? Vou Por aí E aí Vai filmar Nós aqui Trabalhando aqui Aonde Nós vamos fazer A dancinha da culinária Viu? A dança da culinária É aqui É o espaço da culinária Vocês querendo aprender É só pegar o ritmo Beleza? Inscreve no canal Se não for inscrito Deixa os likes nervosos Não machuca Só ajuda E desde já Um abraço Para todos Companheiro E companheira Que participa Desse canal Ou inscrito Ou não inscrito Seja bem vindo Viu? E eu agradeço Vocês Todos Que contribuem E que vem Contribuindo Com nós aí Beleza? Tamo junto